Apresentando o Volkswagen Gol ano 1994 na cor azul. Para-choque dianteiro danificado, capu pintura danificada, para lama dianteiro lado direito pintura danificada e pontos amassados. Lateral direita pontos com risco, porta dianteira lado direito pontos com risco, teto pintura danificada, lanterna dianteira lado direito danificada, para-choque traseiro pontos com risco, tampa traseira pintura danificada, lateral esquerda pontos amassados e com risco, porta dianteira lado direito pontos amassados e com risco, o veículo não funciona.